A administração passada do Dr. Wagner foi feito um poço artesiano de 120 metros de profundidade, que ficou no valor de 53 mil reais na época, e foi posta uma bomba nova. Só que no decorrer dos anos a bomba acabou, e hoje a Varginha está sem água por falta de uma bomba de 8 mil reais, prejudicando 150 casas que necessitam dessa água lá.